Padre Joãozinho foi convidado para um show musical em ação de graças pelos 50 anos da Diocese de Barretos. O show precedeu a Santa Missa. Religiosos cuja ligação com Barretos é intensa também destacaram a caminhada dos 50 anos. A reportagem com Paulo Júnior. O dia festivo contou com o show musical do Padre Joãozinho na paróquia de São Benedito. É uma alegria, agradeço a Dom Milton e toda a igreja local de Barretos por esse convite e agora fazer parte no coração desse jubileu. Sacerdotes religiosos e religiosas que marcam a história da Diocese Barretense vieram dar graças pela caminhada de meio século da Diocese. Graças ao Divino Espírito Santo que impulsiona ainda hoje o nosso trabalho, a nossa missão. Nessa nossa história, na pandemia, as pastorais sociais fez uma diferença muito grande nas ações realizadas em todas as nossas paróquias. Aconteceu muito de tantas e quantas pessoas que por aqui passaram buscando levar sempre a palavra de Deus para todos os cantos. Nós temos uma casa aqui na cidade de Maria e temos uma ligação muito grande. Os seminaristas daqui participam lá de Rio Preto e assim por diante.